Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje aqui trazendo a regravação do tutorial da música Atos 2 da cantora Gabriela Rocha, beleza? Já fiz essa música aqui muito tempo atrás no canal, muito mesmo. E aí estava na hora de dar uma renovada nisso aqui, né? Estou aos poucos aí regravando os tutoriais, tá bom? Esse aqui é a vez dele, né? Está bem já. Bom, a música está em, deixa eu ver o tom, sol maior, tá? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá? E você sabe todo o trâmite aí do YouTube aí, né? Gente, comenta aí, tá? De onde você está assistindo esse vídeo, tá? De que igreja que você é, ok? Fala para mim aí, eu mesmo moro em São Paulo, né? E congrego na congregação aqui judaico-messiânica Beit Mashiach, tá? Fica ali no Bom Retiro, então é lá o lugar que eu congrego, ok? E você, congrega onde, né? Fala para mim aí, tá bom? Para a gente se conhecer melhor, tá? Bom, lembre que a cifra dessa música está na descrição, tá? Eu estou usando aqui o Classic Pianos, que é uma livraria do Contact que a gente desenvolveu aqui, tá? Eu e minha equipe. E estou usando ela aqui, ok? Esse aqui é um piano com... Ele tem um compreensor no piano para dar esse som, né? Mais de worship, beleza? E vamos lá, então. Isso aqui é uma música 6x8, tá? Ela começa com quatro acordes que são Mi menor, Dó, Sol e Si menor, tá? Si menor com sétima, né? Tem aqui uma observação aqui no Si menor que eu vou passar para vocês, tá? Bom, começa a introdução, então, aqui, ó. A gente pode pegar mais grave, né? Detalhe, tá? Lembra que é 6x8. Começa só a segurar o acorde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. O detalhe está nesse Si menor aqui, tá? Porque se você faz ele aqui, ó. Essa quinta sona aqui não fica legal, tá? Então, ele acaba sendo aqui, ó. Beleza? Então, eu vou passar para vocês, ó. O Mi menor aqui, tá? O Dó, que você faz o que você quiser. O Sol também, tá? Só o Si menor com o sétimo que você vai fazer aqui. Beleza? Então, primeira observação é essa. Lembrando que é 6x8, tá? A música já começa cantando com esses acordes, ó. Nós estamos aqui, beleza? Então, C, T, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, beleza? Então, lembrem disso, tá? Ó, tempo, novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Até porque eu descobri essa semana, através do canal do Maurício Alabama, guitarrista, um abraço aí pra você, Maurício. É que quando a gente canta as músicas aqui no YouTube da direitos autorais, não só o YouTube tira o pouquinho que eu ganho, como ele começa a barrar meu vídeo, tá? Então, outros youtubers constataram isso, tá? Então, assim, não é só uma questão de eu deixar de ganhar, porque por aí eu tenho um monte de música aí no canal que eu fiz aí, tocando, que eu não ganhei nada. A questão é que além de eu não ganhar, o YouTube não entrega, porque ele acredita que eu tô roubando a música de alguém, tá? E aí ele tesora eu, tá? Então, assim, acabei de descobrir essa semana, fiquei horrorizado. Então, é por isso que às vezes alguns vídeos não vão pra frente, tá? Você que tem canal que tá me assistindo, abre teu olho aí com esses covers aí, tá? Com essas músicas e não adianta nem depois eu tirar a música do tutorial, o trecho que eles bloqueiam e não entrega pra ninguém e ficar... Então, assim, tá bom? Por isso que eu não canto, tá? Vamos lá, ó. Então, nós estamos aqui... Mi menor, então sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Beleza? De novo, Mi menor, tá? Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Beleza? Dentro da mesma ideia de acordes, tá? Você vai fazer só o baixo e a mão esquerda vai fazer isso aqui, ó. Vem, 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 ó. Tá? Tá até uma enganchada aqui, né? Vamos pegar essa parte, ó. Na hora que entrar, o Mi menor, ó. Tá vendo, ó? Aí vai pro Dó, ó. Vai pro Sol. Acaba no Lá e no Mi. Beleza? Mais uma vez, ó. Vai pro Dó, 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 ó. Ok? Continua a música. Nós estamos aqui, então, sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus, tá? Enche este lugar. Meu desejo é sentir. Agora vai ser a parte que vai subir, né? Teu poder, teu poder. Então vai ser Sol, teu poder. Depois vai vir Ré com Quarta, teu poder. Normalmente, quando tem acorde com Quarta, faz essa movimentação, tá? Tá? O Ré sus 4. Tá? Então, ó. Vamos pegar essa parte. Enche este lugar. Meu desejo é sentir. Teu poder, teu poder. Beleza? Agora vai vir pra outra parte. Então vem incendiar. Que é Dó. Então vem incendiar. Tá? Então, ó. Dó. Ré. E menor. Tá? Então vem incendiar. Beleza? Meu cora. Ré com Fá sustenido. Sol. É teu. Dó. Alta. Ré sus 4. Ré. Beleza? Eu vou falando e depois eu toco, tá? Cadê o resto da música? Quero ouvir o som. Do céu. Do céu. Mesmo os acordes, tá? É tua glória contemplar. É aqui. Beleza? Então, ó. Ficou, ó. Beleza? Ficou, ó. Ficou, ó. Ficou, ó. Ficou, ó. Ré. Ré. De novo. Então vem incendiar. Meu cora. Tá? Se tiver ruim pra você fazer o Ré aqui, ó. Que faz o tenido. Você faz aqui, ó. Então vem incendiar. Meu cora. Tá vendo? Ré. Ficou, ó. Coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tu, a glória. Cadê o resto da letra? Contemplar. Beleza? Aí vem a parte do solo, que é dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Aí vai vir a parte do te damos glória. Antes de ir pra essa parte, você vai entrar aí na descrição. Onde tem o link do curso de teclada online. Vai clicar lá e vai se tornar o meu aluno. Beleza? Que é a forma que você tem pra me ajudar aí, né? Tá bom? Então não esquece, hein? Vou deixar também nos comentários o link, tá? Na mesma sequência do solo, tá? Vai vir aqui, ó. Dó. Te damos honra. Beleza? Te damos glória. Mi menor. Teu é o poder. Sol. Agora vai vir o Dó. Pra sempre. Amém. É com o quarto. E de novo. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre. Amém. Aí daqui pra frente, gente, só repetição. E aí a música acaba em sol. Tá? É isso aí. Acho que é suave essa música. Lembra que a cifra tá na descrição, tá? Eu tomei aqui com a voz meia cagada. É o que eu falo no YouTube. Com a voz meio zoada. Vamos falar. Porque é de manhã ainda, né? Eu tenho uns compromissos hoje. Então tô gravando mais cedo, tá? Mas é isso aí, tá? Lembra que a cifra tá na descrição desse vídeo, tá bom? Vou colocar aí então os links e tudo mais. E aí você já sabe de todo trâmite legal, né? Tá bom? Um abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Acho que não precisa fazer dedilhado, né? Porque isso aqui é só assim, né? Entendeu? Tá bom? Um abraço, gente. Tchau.